O Campeonato Paulista de Angapé, além de medalhistas olímpicos e todo tipo de campeão, a classe possibilita uma experiência como essa de pai e filho velejando juntos no mesmo barco. Então eu queria aí as impressões do Jorge e do Nandinha de como é essa experiência de velejado de HPE e curtir esse momento em família. Realmente é uma experiência muito legal a gente poder estar nessa melhoria contínua da velejada. Quando a gente começou a velejar, a gente chegava bem atrás, foi nós fomos melhorando o nosso nível técnico. E trazer o meu filho comigo é uma experiência ímpar, porque a parceria, além do barco, ela vai para fora e para a vida no dia a dia. Então é o caráter da velejada que a gente consegue imprimir para os filhos. A família da velejada e as experiências de vida mesmo, além do esporte que ela proporciona. Exato. Nandinha, o que você acha disso aí tudo? A experiência de mergulhar assim nessa classe. É uma experiência incrível pelo apoio que o meu pai me dá no esporte da velejada. E o 25 me deu apoio desde o início, porque eu era bem pequenininho e me trazia para cá para velejar. E hoje a gente tem alguns barcos a gente se divertir no esporte da velejada. Maravilha. Eu sou o Max Gondo, velejador do Umbitu, HPE 012. Estamos aqui na Represa, Campeonato Paulista. A Represa é um lugar fantástico de velejar, tem as suas particularidades. É uma raia difícil, é uma raia técnica, é uma raia que o vento onda bastante, então tem que estar bem atento. O primeiro dia de campeonato foi difícil para a gente. A gente ainda está melhorando com o barco, estamos aprendendo. A tripulação, a gente trocou bastante gente ali, estamos se aposicionando cada vez mais. Troca de equipamento. E agora em segundo ano, no final de semana também está sendo difícil. Mas eu vejo também que está sendo um nível muito bom, muito técnico. Está equilibrando bastante todas as tripulações do campeonato. Boa tarde, comunidade. Estamos aqui para o último dia do Campeonato Paulista de HPE 2022. A disputa hoje promete muito mais do que de costume. Nós temos três pontos separando os quatro primeiros. Em primeiro está o Arthur, o Vasconcelos, né? E até o quarto, que é o Staube. E depois tem outra briga que vai do quinto ao nono, onde tem só dois pontos separando esses quatro barcos. Como a classe vai premiar os seis primeiros, então todos do primeiro ao nono podem ainda ser premiados no campeonato. A gente estava completamente sem vento, agora entrou um sulzinho. Então vamos conseguir fazer, provavelmente conseguir fazer as duas regatas do dia. É isso aí, vamos acompanhando. Desafiando as leis da física à montagem do primeiro contravento aqui. Os três primeiros ocupando o mesmo espaço, com o quarto logo na cola. O primeiro está o Staube no espetáculo. Segundo o Saci, com o Cotrim. Terceiro os irmãos a Schauer. Quarto pé de vento. Então na briga da liderança, quem está levando agora é o Saci. Cotrim. 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 Então agora a briga está pau a pau entre o Fábio Cotrim e a turma as conselhas. Cotrim. 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 E por favor. Cotrim. 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 Então, a gente se uniu, time unido, um abraço, um abraço!